É uma feia, você viu? A gente começa mais um vídeo top aqui no canal, rapaziada E mano, pra quem não sabe, o nosso novo tipo de conteúdo agora A gente separa a Avenida Europa em 3 vídeos que a gente vai sair durante a semana Vídeos de super esportivos, vídeos de carros de rua Que é normal a gente ver no carro de rua, um Subaru, um Lancer, um DS3 e etc E também os outros, outra categoria Que é só pra carro raro e pra carro clássico Então é só você acompanhar aí qual você mais gosta Tamo junto, deixa aquele likezinho E ó, não pinte, envelope, vai aqui no link da Autark, tá na descrição Você vai conseguir envelopar o seu carro, trocar a cor dele Com o melhor custo-benefício do mercado Com o melhor custo-benefício do mercado Com o melhor custo-benefício do mercado Vamos lá, vamos lá. vai ser bom tá de prova é um carro bonito vai dar uma boninha né velho a palavra cadê o barulho da porsche desculpa mas comprar forte tem que ter um barulho não ronco que decepção o casal mais top do ronega já comprou minha comida o senhor caralho já chega para quem não sabe essa porsche é da mercedes tem um motor 3 cilindros v6 da hora o o o o o o o O que é isso? Só pra deixar claro, era pai e filho da moto e eles não estavam passando rápido, é que moto faz muito barulho, mas eles não passaram rápido, se a gente tivesse passado acelerando muito, a gente teria cortado, porque a intenção aqui é mostrar os carros desfilando, fechou? Opa! E aí véi, tá bom? Isso é por aí Bonito hein Tem que pegar a compra Cadê a compra? Quer ver foto? Meu cabelo é igual É curta Nossa Se liga Mas tem que filmar isso aí Olha que louco Eu não moro aqui, mas tem até a miniatura, se liga Deixa eu pôr no outro meu Instagram Olha aqui, com a miniatura Já? Já Eu não acredito, o cara tá famoso A gente organiza um evento de miniatura aqui em São Paulo Se quiser gravar com a Kombi, eu não moro aqui no Brasil, mas eu fico aqui na terça-feira Pô que louco, você conhece o nosso canal já? Ele acabou de me contar Acabou de me contar Pega o número aí, dá um saldo pra nós, por favor Aí a gente marca pra trocar uma ideia assim, véi, pra filmar essa Kombi Opa Opa Quase me atropela aqui, ó O que tá acontecendo aqui? Que bagunça Que bagunça Que bagunça Que bagunça Que bagunça Que bagunça Era uma veia Você viu? Era uma veia dirigindo o Porsche Mentira É uma senhora de idade É, velha é você Rapaziada, lembrando Que tá rodando a rifa do iPhone 11 Ou 3 mil reais Não são mil números igual ao sorteio Só pegar 100 É muito rápido E você tem 10 vezes mais chances de ganhar É só você ir no primeiro link da descrição Ou também no comentário fixado Fechou? Boa sorte Vai lá, reserva seu número que só ganha quem participa E aí E aí E aí E aí Vai da merda Nicolinha já avisou Acelerar aqui na avenida vai da merda Como é que é? Fala aqui no vídeo que eu entendi O que? O seu polo PCD Meu polo é uma lata de lixo Um carro mais básico que tem no Brasil é meu polo Ponto E é o que eu tenho e tá pago e acabou Paguei a última, né? Paguei a última, pai Mas tamo aí E quem diz que o Instagram não dá dinheiro O cara só vive de Instagram Comprando carro zero Chama Tem um nome, levanta e quebra a cara da gente E aí Tchau 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 Agora vai parar de atrapalhar a gravação aqui Mentira, brincadeira Gente, é um GTR, cara Gente, ele já não tem se art acaluciona E aí Tá bacana, tchau Tchau Ô Nicolinha, você tinha zoado no início do vídeo lá? Não sei se faz isso aí nesse, mas você zoou o Porsche elétrico, passou e não tinha ronco. Não sabia que seu póler era elétrico também. Eu vou falar que pouca mina tem a moral de chegar e botar o GTR pra ir embora. Você viu? Você chegou e falou, puta, melhor ir embora. Na hora que eu cheguei aqui o GTR falou, hum, é muito pra mim, é muito, é, deu ruim, melhor não. Ela chegou, Subaru, 160 a cavalo, 4x4, automático, 4 marchas, não dá, né? Ninguém aguenta isso. Dá medo. A mãe é braba. Dá uma porra. A mãe é braba. Sai da frente, porra. Que saco, mano. Raiva, dá uma... Sério, dá uma raiva quando essas coisas acontecem. Que merda, velho. Caralho, velho, carro lindo. Você viu o Golf? O Golf, o GTR, não era? Tinha o Chevette do lado, eu olhei pro Golf. Ah, tá. Chevette. Chevette. Chevette, velho. Ai, mano, viu o Golf? Ai, mano. Cadê o BMW M3 elétrica do Brasil. Opa! Sabe por quê? Eu já fiz uns 15 rolês com esse carro E eu nunca ouvi o ronco E eu nunca ouvi o ronco E eu saí um pouquinho para o caja ali Agora eu assumi aqui Opa, estou gravando o só pantufo Eu assumi aqui Tiago Bortoto aqui Assumindo o canal do Dub Dub Brasil Porque os integrantes estão todos folgados O Dub não faz nada Eu estou falando aqui Eu estou falando no áudio Não é assim que fala, é o microfone Não é tipo o microfone Ele é assim Pronto Olha os integrantes aí Folgados E eu vou gravar agora Esse daqui é um super carro veloz Um taxi Dia a dia É assim? É Tá vindo um carro legal Que Subaru, esse é um Lancer É um Lancer O Barba falou que era um Subaru O Barba é muito ruim Tá vindo uma BMW aí Das últimas Que eu não gosto Não acho legal Esse farol Essa frente Acho meio Sei lá Mas tá meio Não tem nada Tá meio tranquilo Hoje E é isso Pronto Terminei de gravar Já passou? Já é assim É papufo E depois que eu mando Eu vou demitir Quanto que eu vou receber agora? Receber? Quanto que eu recebo? Eu quero receber Eu trabalhei já Cadê a garrafa d'água? Uma adesivo Ah, ganhei uma adesivo Tá bom Obrigado Tá, tchau Tchau